Pizzolatto, agora criminoso em dois países, não foi preso por causa dos crimes do Mensalão, mas porque portava documento falso. Henrique Pizzolatto tem dupla cidadania, brasileira e italiana. Agora ele já é um criminoso no Brasil e na Itália. Em dois países. Em dois idiomas. Pudesse ter uma terceira. Vocês já sabem que vocação é desse senhor, não é mesmo? O poeta latino Horário, nascido onde hoje é a Itália, país em que Pizzolatto foi preso, dizia que aquele que cruza o oceano muda de céu, mas não de espírito. Isso quer dizer, leitor, que a pessoa sempre leva consigo aquilo que ela essencialmente é. Pizzolatto cometeu no Brasil os crimes de peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para entrar na Itália, recorreu a documentos e passaporte falsos, usando o nome de um irmão morto. O Brasil, que já tem movimento de sem terra, movimento de sem teto, movimento do sem sei lá o que, também tem o MSL. Movimento dos sem limites. Atenção, ele não foi preso pelas autoridades italianas por causa dos 76 milhões de reais desviados do fundo Visanet, do Banco do Brasil, para a sem-vergonhice mensaleira. Ele foi preso porque recorreu a documentos falsos para entrar na Itália. Se não tivesse cometido crime nenhum naquele país, teria continuado livre, leve e solto. Considerando a dinheirama-viva que estava com ele, 15 mil euros mais 2 dólares mil, não parece que estivesse passando por um aperto. Sem contar que este valoroso senhor jamais deixou de receber a aposentadoria de 25 reais mil como ex-funcionário do Banco do Brasil. Isso corresponde a quase 8 mil euros. Considerando que o salário médio na Itália, esta faixa dos 900 euros, dava para levar uma vida boa. Para ser preso na Itália por causa do mensalão, seria preciso que a justiça de lá abrisse um processo e o condenasse pelos crimes cometidos aqui. A hipótese é remotíssima. A extradição era improvável porque, afinal, ele também era um cidadão italiano que não havia cometido crime nenhum por lá. Mesmo agora, preso por ter entrado em solo italiano com documento falso, a extradição ainda é uma hipótese remota. E cumpre, sim, lembrar o caso César Batisti. O Brasil se negou a extraditar o terrorista, embora ele tivesse sido condenado na Itália pelo assassinato de três pessoas. Será que, se os italianos se negarem a entregar Pisolato, estarão apenas se vingando? Não. Batisti, que também entrou no Brasil com documento falso, não tinha cidadania brasileira, e Pisolato tem cidadania italiana. No caso do terrorista, o tratado de extradição vigente entre os dois países obrigava a entrega. No caso de Pisolato, não. O governo brasileiro diz estudar duas possibilidades, tanto o pedido de extradição como o pedido para que a justiça italiana abra um processo pelos crimes do mensalão. As duas são implausíveis, embora não impossíveis. Há, no entanto, uma terceira, que deixo como sugestão se as outras duas falharem. Pedir que a justiça italiana reconheça aos menos os efeitos civis da condenação, o que implicaria o sequestro de bens eventualmente adquiridos na Itália e o confisco de sua rica aposentadoria caso continue a ser enviada para a Itália. PS, o governo brasileiro está chamando à prisão de operação conjunta com a polícia italiana. Se a PF participou, foi no monitoramento de Pisolato, com eventuais ações de inteligência. Foram os italianos que prenderam o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, em razão do crime cometido na Itália. Por Reinaldo Azevedo.